Olá meninas lindas, tudo bem com vocês? Hoje, depois de um tempão, eu vim aqui pra mostrar o tutorial dessa maquiagem pra vocês. Eu gravei um pouquinho diferente dessa vez, aí vocês assistam aí em vídeos se vocês gostam do jeito que eu fiz, se dá pra entender direitinho e deixem aí nos comentários dizendo o que vocês acham, se assim tá bom, se faz como eu tava fazendo antigamente, deem ideias novas pra mim, tá legal? E é uma maquiagem que é uma maquiagem pra usar no dia a dia, eu vou sair daqui a pouco, vou ao shopping e resolver os problemas e são 10 horas da manhã, 10 e 11, então assim, uma maquiagem pra usar durante o dia. Eu coloquei bastante produto na pele porque eu tô queimada de sol, então tava bem manchada, então não é pra colocar pouca coisa. Então meninas, é isso, espero que vocês gostem, se vocês quiserem saber como é que eu fiz essa maquiagem, eu só continuo assistindo. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.